E olha, um forte cheiro de esgoto e água turva tem chamado a atenção de quem frequenta a Lagoa Rodrigo de Freitas na zona sul da cidade. Segundo os moradores, o problema se agrava ali no trecho entre a sede náutica do Vasco da Gama e a entrada da Fonte da Saudade. Então, do lado de lá tá vindo tudo aqui pra Lagoa. A diferença de coloração aí da água da Lagoa pro esgoto aí, ó. Não é de hoje que o mau cheiro incomoda quem frequenta um dos cartões postais mais famosos do Rio. A Lagoa Rodrigo de Freitas na zona sul da cidade. Esses dias a gente tem notado um odor mais forte, assim, e fico com pena dos animais que aqui vivem, né, porque nadar nessa poluição, tadinhos. A água realmente tá horrível, tá turva, o cheiro horrível. Por aqui o cenário ainda é de água muito turva entre a sede náutica do Vasco e a Fonte da Saudade. Nem mesmo os especialistas conseguem apontar o motivo, mas os pescadores já temem os riscos de uma mortandade de peixes. Infelizmente, quando a mortandade vem, eles vão dizer que eles não sabiam. E nós já vimos avisando, já vinha mais de três meses que eu vim sentindo já esse problema da mortandade aqui na Lagoa. Então, nós avisamos os órgãos, mas os órgãos nada faz. O biólogo Mário Moscatelli, responsável pela recuperação dos manguezais da Lagoa, destacou que é fundamental que os frequentadores da área denunciem casos como esse, para que possam identificar a possível fonte de contaminação. A gente vai precisar dos frequentadores, de quem gosta da Lagoa, ficar sempre de olho em eventuais alterações daquilo que sai das galerias de águas pluviais, para que rapidamente a gente identifique de onde está saindo, né, e identificar o que está saindo. Em nota, a Águas do Rio informou que tem realizado vistorias na região desde terça e nenhuma fonte de extravasamento de esgoto foi identificada. A concessionária disse também que mantém uma rotina diária de vistorias na estrutura do sistema que atende a região e fiscaliza vazamentos e despejos irregulares na área.